Fala galerinha do Mundo Steel Frame, tudo bem com vocês? Helena Sadama dos Gessos passando por aqui. Tô meio sumida, mas tô meio sumida por um bom motivo. Estamos fazendo vários planejamentos. Tá vendo isso aqui atrás? É o nosso planejamento pro ano que vem. E aí, você já montou o seu planejamento pro ano que vem? Como é que tá esse planejamento? O que você vai fazer ano que vem? O que você vai botar de meta? O que você vai botar de objetivo? Qual é o seu maior desafio? Pois é, esse é o momento, né? Agora, final do ano, de você começar a planejar o próximo ano pra não chegar e você ter aquela sensação Cara, passou o ano todo e eu não fiz nada. Isso acontece principalmente quando você não estipula metas, novos desafios pra você. Porque cada conquista, cada vitória, cada coisa que você consegue daquela sua listinha, Você vai comemorar e você não vai ter mais aquele sentimento que o ano passou e você não fez nada. Então, quero mostrar pra vocês o que a gente planejou e o que a gente organizou pro ano que vem. E aí, vamos lá dar uma olhada? Música Música Então, vai ser aqui que mais uma jornada se inicia. Pois é, vai ser exatamente nessa sala em que eu vou construir um mini estúdio de gravação. Pois é. Arrumei uma salinha que a gente conseguiu arrumar, desativar. Eu vou fazer um mini estúdio pra melhorar ainda mais os nossos vídeos e o que eu disponibilizo pra você que me acompanha já há bastante tempo. O que você acha? Vamos melhorar nosso conteúdo? Vou mostrar pra você. Olha só que legal como é que tá a nossa sala. Gente, que bagunça! Pois é, essa sala acabou vagando porque a gente mudou essa parte da empresa pra onde seria, onde que é o nosso CD, o nosso centro de distribuição. E eu acabei ficando com toda essa sala. Uá, que maravilha! Muito bom, né, gente? Vai ser maravilhoso esse novo espaço. A gente tem ele todinho, todinho, todinho pra gente. Eu vou fazer oficina, vou fazer teste, vou fazer montagem. Vocês vão ver a Helena de verdade com a mão da massa. E na verdade, a mão da massa vai começar com vocês me acompanhando a construção desse estúdio. Será que a dama do gesso sabe usar uma ferramenta ou não sabe usar uma ferramenta? Vai usar parafusadeira, vai dar acabamento? Será que eu consigo? Vamos começar esse ano de 2019 de maneira maravilhosa e daquele jeito especial que a gente tem feito já há um tempinho, né? Grandes beijos! Até a próxima! Espero vocês no acompanhamento daqui do meu estúdio. Vocês botam aqui embaixo no comentário o que vocês acham que tem que ser o nome desse especial, da construção do estúdio. E eu mostro pra vocês passo a passo. Eu quero fazer piso elevado pra conseguir fixar coisas no chão, quero fazer a estrutura auxiliar no fogo pra gente se pendurar, fazer umas bagunças. Acho que vai ser bem interessante, né? Ih, vamos lá então! Beijos, tchau, tchau! Até a próxima!